Sucesso do Boteco, Boate Azul, primeira voz Vinícius Leite, Tio Matias na segunda e no violão. Isso é ensaio, né? Isso aí. Então vamos lá. Com a dor do amor, é com o outro amor que a gente cura E curar a dor deste mal de amor na Boate Azul E quando a noite vai se agonizando o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se for um homem, a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo Tive que sair E sair de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Acorda a noite na Boate Azul Minha! Foi bom! Boa, senhor!